Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente viu na última aula. Na última aula a gente falou sobre a anatomia dos dentes, certo? Hoje a gente vai falar sobre a função de cada um deles. A gente falou sobre a anatomia e depois falamos sobre a questão de qual é o nome de cada dente, né? A gente viu a numeração de cada dente, né? E o posicionamento. Passei até uma atividade, vocês que estão aqui, Fran, Marcelo, tá ouvindo? Tô ouvindo. Passei uma atividade, vocês conseguiram fazer aqui, ó, sobre nome de cada dente e a numeração deles? Eu não terminei não, mas eu comecei. Mandei até uma imagem diferente, né? Uma outra visão aí dos dentes. Então a gente viu aí que cada dente tem um nome, que a gente precisa saber identificar. E um número, que caso... Oi? Eu tô... Escreve, Lestilda, que eu não tô conseguindo te ouvir. Escreve no chat pra mim, por gentileza. Então, caso algum de vocês vá aí trabalhar na área da radiologia odontológica, por exemplo, é importante, de extrema importância, que saibam, né, diferenciar aí os dentes através dos números. Até mais do que por nome, certo? Porque o médico, como eu já falei, o médico não, né, o dentista, ele vai passar o pedido do exame através da numeração. Então ele vai pedir lá uma periapical do dente número tal. Panorâmica não precisa de numeração. A panorâmica é aquela radiografia que vai pegar toda a boca, né, tanto a arcada superior quanto a inferior, como um todo. Então não vai ser um dente específico. Só a periapical, que é aquela radiografia intraoral, que pega aí um dente específico bem de pertinho, é que a gente precisa saber distinguir qual é o dente que o dentista está se referindo quando ele coloca lá o número, tá? Aí nós falamos sobre a anatomia, né, dos dentes. Deixa eu ver aqui, meu celular não tá passando. Pronto. Aqui a gente tem primeiro a camada mais superficial é o esmalte. Depois vem a dentina, que é a segunda camada, que continua estando aí, né, tem uma porção, uma parte da dentina está na porção coronária. Porção coronária é essa parte aí que está, que a gente consegue visualizar, né, que faz a parte de triturar os alimentos, né, que a gente nos auxilia aí na formação das palavras, faz aí o auxílio também nas expressões faciais. E a dentina também está presente na porção radicular, que é na parte da raiz do dente. Quando a higienização do dente é feita de maneira inadequada, ou não é feita, né, aí a gente tem uma patologiazinha, que é a CARI, né, que ela vai afetar o esmalte do dente, e se ela chegar a atingir a dentina, ela tem uns tubinhos, vamos dizer assim, uns pequenos canais, que vai facilitar a chegada aí até a poupa do dente, que é a parte mais molinha, vamos dizer assim, aonde fica os vasos sanguíneos, nervos, e é quando a gente começa a sentir a dor, tá? E hoje a gente vai falar, né, iniciar o nosso assunto falando sobre a função de cada dente. Nós temos aí cada dente tendo uma função diferente. Então, normalmente aí, um adulto, ele possui 32 dentes, né, 16 na mandíbula, que é a parte de baixo, né, inferior, e 16 na maxila, ou no maxilar, que é a porção, né, a parte superior. Os incisivos são os dentinhos da frente, né, são os dentes frontais, eles têm formato de pincel, e aí, eles são para cortar os alimentos, tá? Na imagem vocês conseguem ver aí os dentes que a gente compara com o pincel, aquele pincelzinho de pintar a tela, tá? E a função dos incisivos é de cortar alimentos. Então, quando você vai aí comer um picolé, por exemplo, e você vai tirar um pedaço, morder um pedaço, né, cortar aí, você utiliza esses dentinhos da frente, porque a função deles é cortar um alimento, né, tirar um pedacinho. Aí nós vamos para os caninos, né, que são os dentinhos aí com a pontinha mais aguda, que a gente chama de cúspide. Essa ponta aguda do dente, a gente chama de cúspide. Os caninos... É o nome mais comum, é o nome popular do canino, né, que foi até que eu falei mesmo na última aula, que a gente conhece popularmente como presa, né, mas o nome dele mesmo é canino, que até vem... Acredito que vem daí, que se você prestar atenção aí, os animais mesmo, né, que tem os caninos aí, as presas, né, como a gente chama, bem grandes e pontiagudas. E essas pontinhas aí, a gente chama de cúspide. O canino só tem uma pontinha aí dessa, né, E a função do canino é rasgar os alimentos. Então, se você pega um pedaço de carne, você vai com os dentes da frente? Não, geralmente você coloca do ladinho da boca e rasga. Que é justamente a função, né, desse canino aí, rasgar. Nessa imagem eu coloquei ela para perceberem que desse ladinho aqui, onde tem essa seta amarela somente em cima, nós temos dois incisivos. E do lado, onde tem a setinha em cima e uma embaixo, está faltando um incisivo. Essa pessoa aqui perdeu por algum motivo. E aí, ficou faltando um incisivo, são quatro, em formato de pincel, ó, que é mais retinho, embaixo. E ficou somente um desse lado e já vem o canino. Aí nós vamos para os pré-molares. Nós temos dois pré-molares de cada lado. O pré-molar tem duas cúspides, ou seja, duas pontinhas, né? E a função dos pré-molares é de esmagar, de moer os alimentos. Depois dos pré-molares, a gente tem os molares. Nós temos três molares de cada lado. Primeiro molar, segundo molar, e terceiro molar. O terceiro molar a gente conhece popularmente como siso. Que ele não vem aí, né? Só vem erupcionar, apontar. É o último, né, professora? Isso, ele só vai nascer... É o último que nasce. É, só vai nascer aí, variando, depois dos... Vai variar de pessoa para pessoa. 17, 18 anos, 21... Varia aí, né? Ele não está aí dentro dos molares para poder fazer também, né? No próximo slide aí, como fazer a mordida, né? De triturar os alimentos também. Mas, na verdade, na verdade, o terceiro molar, que é o siso, ele não vem com muita serventia, não. O siso, ele está aí, que geralmente, ele só vem para não atrapalhar a nossa vida quando a gente tem espaço na arcada, né? Na nossa boca. Mas, na grande maioria das vezes, o terceiro molar vem, e aí ele vem meio tortinho, ou vem e não tem mais espaço na boca, e a gente precisa tirar, né? Mas aí, na ordem, a gente tem dois pré-molares com duas cúspides, né? Duas pontas, para poder esmagar os alimentos. E aí, depois que o alimento está esmagado, a gente joga um pouquinho mais para trás, para os molares. Os molares, a gente tem mais cúspides, ou seja, mais pontas, né? Percebam que os dentes lá de trás, eles têm mais ou menos quatro pontas. E aí, eles vão terminar de triturar os alimentos, que é para a gente poder engolir. E os molares, nós temos três de cada lado. Sendo que o terceiro, é o que a gente conhece como siso, e ele demora mais para poder nascer, variando de pessoa para pessoa. Entenderam a função de cada dente? Aí, a gente vem para a higiene bucal. Por que a gente tem que entender a higiene bucal? A gente vai falar também sobre um pouquinho, né? Superficialmente aí, de algumas patologias, né? Então, a gente precisa entender que a higiene bucal é primordial para a gente evitar essas patologias, tá? Então, é a melhor forma de prevenir, né? Cáries, gengivite, periodontite, esses problemas da boca, né? E também a halitose, que é o mau hálito, tá? Então, escovação correta, né? Depois de toda a alimentação, para manter a saúde da boca, dos dentes, fazer a escovação da língua também, para retirar resíduos alimentares, né? Tirar aí as bactérias, fazer o uso do fio dental, e fazer o uso correto do fio dental, né? Não passei sem querer. E aí, a questão do fio dental é, o certo é a gente usar o fio dental, né? Nem depois da escovação. O certo é a gente fazer o uso do fio dental antes da escovação, tá? Porque a gente vai estar retirando os resíduos de alimento que estejam entre os dentes, e aí depois a gente termina fazendo a escovação. Se você escova e depois passa o fio dental, aí você está tirando os resíduos, e ele pode continuar lá na sua boca. Então, o primeiro passo do fio dental, retirando os resíduos que ficam aí entre os dentes, né? Outra coisa, não é um pedaço pequenininho de fio dental, a gente pega um pedaço aí generoso, e a cada dente que você vai passando o fio dental, você não usa mais aquele pedacinho. Já deixa de lado, e usa um pedaço mais à frente para passar entre o próximo dente, né? Passou ali entre o próximo dente, já não usa mais aquela parte para passar entre outro. Ah, então a gente sai, cada dente que for passando é um fio dental novo. Não, não é um fio dental novo. É uma partezinha... Não, porque se a gente tirar pequeno, né? É, por isso que o pedaço que você tira do fio dental tem que ser um pedaço comprido da linha. Aí você pega na pontinha, numa ponta, e passa entre um dente e outro. Aí pega um pouquinho mais na frente do fio, aí passa em outro dente. Aí pega mais na frente, e nunca usa aquela mesma parte que você já passou num dente para passar em outra região, porque você está retirando a sujeira de um dente e colocando em outra. Entendeu? E sempre faça o uso do fio dental antes de fazer a escovação, tá? Aí tem alguns estudos aí também falando sobre molhar a escova depois que passou a pasta, né? O creme dental. Não estou passando informação para vocês, mas não sei se é verídica, como é que está aí esses estudos. Mas diz que molhando, depois que você já passou o creme dental, você aumenta o número de espuma aí dentro da boca, e diminui a aderência entre as cerdas da escova e o dente, e diminui também aí a eficácia da escovação. Então, o certo seria molhar antes, aí não deixar muito molhada, né, a escova, e passar o creme dental e não molhar mais, porque o próprio creme dental já faz a espuma necessária, não precisa de tanta espuma assim para poder fazer a higienização correta, tá? Por que fazer essa higienização aí direitinho, depois de todas as refeições, e principalmente antes de dormir, né? Por que que o pessoal fala assim, ah, antes de dormir e principalmente? Porque quando a gente vai dormir, a gente passa muito tempo com a boca fechada, né, sem movimentar, sem beber água, sem se alimentar novamente, e aí é o momento que as bactérias, né, vão agir, elas vão ficar com a nossa boca paradinha, elas podendo agir, né, perfeitamente, fazendo seu trabalho. Então, principalmente à noite é que a gente não pode deixar de estar fazendo a higienização correta dos nossos dentes. Para evitar, primeiramente aí, as placas bacterianas, né? Que é aquela película pegajosa que fica no dente quando a gente não escova. É tanto que, quando seu dente está limpo, você passa a língua no seu dente e sente ele lisinho. Tá com o dente sujo? É só passar a língua e você sente meio áspero, meio pegajoso, né? E isso aí, meio pegajoso, meio áspero, facilita para que as bactérias consigam ficar meio que presas, grudadinhas lá no dente, né, e façam o trabalhinho delas, tá? Então, a limpeza é para tirar aí o restinho, né, de açúcar, de resíduo alimentar dos dentes, tá? As bactérias, elas se aproveitam aí dos restos alimentares, né? Que ficam aí nos dentes, na saliva, na língua, né? Desses nutrientes que ficam lá para elas se desenvolverem, né? E aí, essas placas vão liberar um ácido que vai atacar os nossos dentes, né? Deixando aí, é... Danificando a proteção do dente, né? Aquele esmalte e ficando aí mais fácil o acesso para a cárie. E o que a gente faz para evitar? Usar fio dental, porque a escova não vai alcançar entre os dentes, né? Escovar entre as refeições. A questão de fazer enxágue, né? O enxágue também não é só para o mau hálito, né? Também ajuda a retirar aí alimentos de alguns lugares onde a gente não... O fio dental não alcançou, né? Fazer gargarejo, esse tipo de coisa. O fio dental também auxilia na questão da gengivite, que a gente tira os... Os resíduos de alimento aí. A gengivite é uma inflamação na gengiva, que ela fica inchada, bem inchadinha, e aí o seu dente vai ficando bem pequenininho. Geralmente, quem utiliza aparelho tem gengivite, mas é pelo fato de... O aparelho, os bractes, né? Que é o que fica grudadinho no dente, às vezes machuca a gengiva, a escovação, e passar o fio dental, às vezes, fica impossível, e aí desenvolve o gengivite. Mas aí, depois que retira o aparelho, faz a limpeza, o tratamento, e aí trata a gengivite tranquilamente, tá? Aí, deixei pra vocês a imagem da técnica correta de escovação, né? Que a gente tem que lavar aí com a escova anulada, afastando aí a escova da gengiva, fazendo movimentos aí pra baixo, tirando os resíduos alimentares de perto da gengiva, né? Sempre escovar a parte de dentro também, não é só como se a gente estivesse sorrindo e escovando os dentes, tá? Professora, Oi. A escova tem algum algum ajudo pra higienização? Porque tem gente que só usa uma escovinha mole, já outros preferem aquelas mais espumosinhas, né? Durinhas. Sim, a questão, isso daí vai, né? Tem dentista que fala uma coisa, tem dentista que fala outra. A escova de cedas duras corre o risco de você machucar a gengiva. É, eu particularmente não gosto não, porque ela machuca muito. Pois é, o ideal que os dentistas geralmente, né, indicam é a de cerdas macias ou a média, né? Que vai fazer a escovação aí e não vai machucar a gengiva, não vai trazer sangramento nem nada. Aí nós temos uma pequena carie, né? uma pequena, não tão pequena carie assim, né? Que é uma doença infectocontagiosa, né? Que vai destruir o dente através de uma bactéria. Então, ela vai correndo, sem a higienização, ela vai mesmo que comendo mesmo o seu dente até chegar no estágio que vai chegar lá na polpa do dente, né? E aí ela vai meio que matar o seu dente, né? porque o dente é um órgão, tá? Então, ela vai aí deixar ele sem vida. E aí é o caso que o dente, quando, né? Tem reparação, é feita aí aquelas restaurações, né? Que a gente até falou que tem a de amálgama e aquela branquinha de semento, eu acho o nome. mas quando atinge, né? A polpa e a raiz do dente, aí precisa fazer um canal, ou seja, essa restauração precisa ser um pouco mais profunda, tem que ser um trabalho mais delicado, tá? Outra patologia aí é a questão dos dentes sensíveis. é geralmente quando a dentina, que é essa primeira camada do dente, ela fica exposta aí ou ao calor, ou ao frio, ou à acidez, né? A dentina sensível, né? Ela é protegida por esmalte ósseo acima da linha da gengiva e aí a gente sente geralmente quando toma uma água muito gelada, quando toma um café bem quente, eu, por exemplo, não consigo morder um picolé, como eu dei o exemplo pra vocês com os incisivos. Tenho sensibilidade nos incisivos. Não sei se é sensibilidade. Eu é o azedo, eu não consigo muito... O azedo? É. Eu sou gelado, mas eu não sei se é sensibilidade ou se é agonia mesmo. Mas acho que é a sensibilidade, E aí a gente precisa evitar aí. Aí a gente tem algumas lesões, né? Nos órgãos dentários. Aí eu trouxe a imagem cortadinha pra vocês entenderem o que é porção coronária e o que é porção radicular. A porção coronária é a parte da coroa do dente, ou seja, do que a gente vê, né? da parte de cima do dente. E a porção radicular é a da raiz. Alguém sabe chutar que dente que é esse aí? Molecular. É o segundo molar ou o terceiro? É, a gente não sabe dizer o número, né? Mas é um molar, sim. Como que a gente consegue identificar que é um molar? Porque tem tipo uma visão, né? No meio. Um de cada vez. Por causa desse monte de pontinhos. Vamos dizer que ele tem um formato de quatro pontinhas. só isso? E por que ele é tipo dividido, né? As partes, assim. É porque ele tem duas raízes, vamos dizer assim, né? Isso. Exatamente. O molar, ele tem duas raízes, né? E ele tem mais cúspides, Oi? Deixa eu te falar. Na lógica, o dente é esse esmolar é pra ser só duas raízes, né? O normal. Mas, no meu caso, os meus são todos três. Tem três raízes? É, três raízes. Eu já tirei três dias o meu e todos tem três raízes. porque tu é diferenciada. Deve ser. Tu é ruim, hein, Lecilda? Isso se chama variação anatômica, Lecilda. Ei, até os meus dentes estão bem seguros. Pois é, professora, o dentista foi tirar o meu dente uma época. Agora, recém de tirei um e ele disse que tinha ser admirado, porque, além de ser grande demais o meu dentifício, a raiz, né, por dentro, era três, muito grande. É, o nome disso é variação anatômica, né? A gente, a próxima disciplina que a gente for estudar, se der tempo, até as férias de julho, né, a próxima disciplina de vocês é psicologia. Aí, quando terminar a psicologia, eu vou calcular pra ver se dá, é, pra estudar anatomia 1, até antes das férias de julho, né, que é uma carga horária um pouquinho grandinha aí. Aí, a gente vê, é, alguns conceitos antes de iniciar, uns conceitos introdutórios, e aí a gente vê aí essa questão de normal e variação anatômica. E tu tens aí uma variação anatômica, né, que normalmente são duas raízes no molar, né, são duas, a raiz é dividida em duas partes, e no teu caso são três. É uma variação aí. E aí, ó, eu deixei pra vocês uma lista de patologias da porção coronária e patologias na porção radicular. Só que, percebam que existe patologia que está dos dois lados. que que significa? Significa que a patologia pode iniciar na porção coronária e se aprofundar e chegar até a porção radicular, tá? Erosão. Erosão aí vai ser o desgaste na coroa dentária, né, que é uma, uma, necessitando aí de uma predisposição química pra sua ocorrência. então não é uma questão de atrito, né? Geralmente medicamentos pode causar isso daí. É a erosão. A abrasão. A abrasão vai ser a perda patológica dos tecidos dentários por ação mecânica, né? Ou seja, uma escovação traumática, escovação com a mão pesada. Perdão, gente. Ficar mordendo lápis, palito de dente, mordendo tudo que vê por aí, porque tem gente que tem esses costumes, né? Eu. Pois é. Eu mordo as portas das canetas do lápis. Morder as coisas ou ficar mastigando quando a gente, tem gente que mastiga, meu avô mastigava que a gente escutava. Às vezes, tava mordendo um pão e de longe você escutava de mastigar e fazer atrito com muita força. A abrasão, então aí vocês têm a diferença, a erosão é uma questão química, a abrasão é a ação mecânica, é o morder alguma coisa, algum traumatismo. Aí a atrição, né? é a questão aí da perda do esmalte através do bruxismo, que pode ser, né? Uma das causas. O bruxismo é a questão aí, na verdade, eu dei o exemplo na abrasão, mas vai entrar aqui mais na atrição, que é esse ato da gente ficar mordendo, né? E fazendo o atrito entre os dentes superiores como os inferiores. tanto na mastigação, né? Quando a gente está comendo ou no bruxismo. Bruxismo é enquanto a gente dorme. Alguém tem? Eu não tenho, não. Eu não tenho, não. Ou não sabe que tem? Não, não tenho. Até porque nem lita. alguém já vigiou mim. Porque é assim, às vezes a gente acorda assim com cansada, com a boca assim, que a gente antigamente, né? A gente tem um modo de falar peculiar. Ah, acordei com os queixos cansados. E pode ser bruxismo. Durante a noite, em vez da gente relaxar, fica apertando os dentes. Fica rangendo os dentes. Né? Isso. Eu tô até emboscada, já não tem perigo, já abri a boca. Pode causar aí a atrição, né? Aí a gente tem a mineralização da dentina, né? A dentina, aquela segunda parte, né? A segunda camada do dente aí perde o aspecto radiográfico habitual, né? E fica aparecendo mais radiopaca, né? Mais cinza, onde tem uma setinha bem pequenininha apontando. Vou deixar a minha branca em cima aqui. E aí ela vai diminuir a câmara pulpar, vai diminuir a polpa do dente, tá? Aqui, ó, no dente ao lado, a câmara pulpar é um pouquinho maior. E aqui diminuiu, ó, tá bem pouquinho. a mineralização da dentina. Aqui do lado tem nada de diferente não, nessa imagem? O que vocês conseguem identificar? Tem um pino aí, um parafuso, um ferro. Só isso que vocês conseguem identificar nessa imagem? Atividade de amanhã é analisar imagens, viu? Então, prestem atenção em todas as imagens aqui. Vale, professora. A outra tá tão pequenininha, dá nem pra gente ver direito. Aqui nós temos um pino, um implante dentário. Aqui tá no início do implante, foi colocado o pino, porque o implante dentário é primeiro colocado o pino e depois é feito a coroa. a coroa é a parte que a gente vê do dente e é feito como se fosse um dente falso, né? Que é pra ficar aqui fora e fingir que é o dente da pessoa, mas primeiro fica só o pino. Outra coisa que a gente consegue identificar é uma restauração de amálgama aqui nesse dente, ó. Brilhoso, branquinho aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a minha setinha? Sim. Isso daqui é uma restauração de amálgama. Gravem o nome que é atividade de amanhã e eu só vou receber amanhã. Aqui... Olha que amanhã eu vou trabalhar, professora, não posso fazer de dia, não. Aqui, mas é a noite que eu vou mandar. Ah, sim. Aqui, ó, do outro lado nós temos mais um, né? Mais um dentinho aqui com uma restauração de amálgama e aqui o pino. essa radiografia, que radiografia é essa? Como é que é o nome dessa radiografia? Ninguém sabe? Ninguém Ninguém chuta, gente. É uma periapical, professora, não é não? Foi pesquisar, não foi? Não! Eu disse e a senhora não ouviu, eu repeti de novo, é que a internet está cortando. Ah, sim. É uma periapical. Por que como é a periapical? Porque a periapical só vê um dente ou no máximo quatro. Isso! É uma imagem individual do dente, né? A gente consegue ver os dentes bem de pertinho, é uma imagem intrabucal, tá? Aqui a gente tem uma patologia de porção radicular, ou seja, uma patologia lá na raiz do dente. O nome dessa patologia é hipersementose. Me identifiquem aonde que está essa patologia, onde é que a gente consegue identificar essa patologia nessas imagens? Tem nas duas. Essa manchinha escura entre os dentes? Isso! Entre os dentes não, na raiz, bem aqui, ó. Uma e aqui está a outra. A hipersementose é uma deposição excessiva de semento, né? Fica aí na raiz do dente, né? E pode ficar aí na raiz de um dente ou de vários dentes, né? E prejudicar aí. Fica essa manchinha cinza, vamos dizer assim, né? Mais escurinha, mais pro pretinho aí. Então, se eu deixar uma imagem dessa, uma periapical dessa na atividade de vocês na prova ou alguém mostrar e dizer pra você identificar alguma coisa, como que você vai falar? Prestem atenção que é desse jeito que eu quero na atividade de amanhã e na prova, tá? Você vai, eu quero que vocês coloquem o nome da radiografia, que tipo de imagem é essa. Então, que tipo de imagem é essa? Isso aqui é uma periapical. Então, você vai colocar radiografia periapical. No caso, eu não vou estar cobrando de vocês pra me dizerem qual é a região, né? Porque vocês não tiveram tanto contato assim. Mas se fosse, esses daqui são os dentes incisivos, tá? Essa é a primeira. Aqui é na região do canino, primeiro e segundo pré-molar. Vamos falar na primeira aqui. Radiografia periapical de dente incisivo apresentando patologia de hipersementose. Ok? Ok. Essa daqui não é de imagem, tá? Deixei como curiosidade pra vocês. Estomatologia. Estomatologista. É uma especialidade médica da odontologia que vai tratar aí algumas doenças que vão se manifestar na boca, né? Que pode tanto ser na mandíbula quanto na maxila, tá? Pode prejudicar aí, causar tumores, né? Perder os dentes, causar inchaço. E aí, mais pra frente eu vou falar das outras imagens, tá? Primeiro a gente vai falar aqui dos equipamentos. Esse equipamento eu já falei pra vocês na última aula, que é o equipamento que a gente faz o exame panorâmico. Deixei um material complementar lá no grupo que mostra que nesse equipamento a gente também faz a telecarpal, né? Uma radiografia da mão. faz também a teleradiografia, que é a radiografia de perfil do rosto, radiografia frontal, que é da frente do rosto, né? e a panorâmica também, além de fazer o exame de ATM, que é da articulação temporomandibular e tomografia da maxila e da mandíbula. As tomografias da maxila e da mandíbula são feitas aqui nesse aparelho, mas também podem ser feitas no aparelho de tomografia convencional, tá? Mas aqui é mais feito quando o paciente vai fazer implante dentário. Vai fazer implante na arcada superior, o dentista passa tomografia de maxila, aí se for implante numa região bem grande, aí maxila total, que aí a gente tem que pegar toda a região da maxila do paciente. Se for só um dente que ele vai fazer o implante, ele vai colocar lá tomografia de maxila região 11. Qual é o dente que ele vai fazer o implante? Dente 11. Qual é o dente 11? Esse primeiro aqui da frente. É o primeiro dente. Como é que é o nome dele? Do lado do lado do lado do lado e como é que é o nome dele? O nome não tem não. Ele tem um nome? Incisivo central. O nome dele é incisivo central e o vizinho dele, o 21, é incisivo central também. São irmãos gêmeos. Só vai mudar o número do CPF deles, que um é 11 e o outro é 21. tá bom? Os exames feitos nesse aparelho aí, ó, são as técnicas... E o outro do lado é o... Incisivo lateral. Que é o 22 e o 12. Isso a gente falando da arcada superior, tá? Os exames feitos nesses aparelhos aí, ó, são as radiografias de técnicas extra-orais. Ou seja, não se coloca nada dentro da boca. A radiação vai ser jogada de um lado e captada do outro lado da cabeça, né? Captada pelo sensor. Tudo fora da boca. Como que é feito o preparo do paciente? A secretária vai chegar com o pedidozinho, vai deixar lá pra você. Chama o paciente pelo nome e aquelas técnicas que a gente falou na última aula. Confirma o nome com o paciente, pergunta o que que ele tá sentindo, aonde é, o que que ele vai fazer. Desculpa. E não é por curiosidade. É pra você confirmar lá no papelzinho se o dentista tá, né, pedindo, batendo com as informações que o paciente tá te dando. Pede pro paciente tirar tudo que for de metal do pescoço pra cima e pergunta tem piercing na língua? na orelha em algum local que você não esteja vendo? Se o paciente estiver de trança, uma paciente estiver usando trança ou o cabelo estiver amarrado o rabo de cavalo, é interessante que a paciente desfaça o rabo de cavalo, tá? Porque no caso do rapaz aqui na imagem, o rabo de cavalo vai ficar passando bem aqui na coluna cervical e vai ficar uma mancha bem no meio da radiografia, passando bem na frente dos incisivos. Aí atrapalha na imagem. Então, não pode ter nada atrapalhando. É posicionada aí corretamente a cabeça do paciente, ele tem que ficar com a coluna bem retinha. Se ele ficar com a cabeça meio que levantada, assim, com o queixo meio levantado pra cima, a coluna dele fica meio torta. Então, fica manchado também lá na imagem, fica meio branquinho. Então, coluna retinha, os dentes, ele tem que estar mordendo, que nem o paciente tá mordendo aqui na frente, mais pra frente tem mais imagens, tá? E tem que falar pro paciente que ele precisa manter aí, se manter bem paradinho, imóvel, durante todo o exame, tá? Esse tubinho vai girar ao redor da cabeça do paciente durante alguns segundos, mais ou menos uns 15 segundos. E ele precisa ficar imóvel, sem deglutir, sem engolir saliva, e geralmente a gente pede pro paciente manter a língua no céu da boca. E isso também traz uma imagem, né, mais nítida no final do exame. Essa é uma imagem aí de como que os dentinhos tem que ficar lá no posicionador. O dente superior tem que estar retinho com o inferior, pra que no final a imagem, ó, fica, ó, o dentinho superior retinho com o inferior, pra que no final a imagem fique certinha. Tem alguma coisa errada nessa imagem aí? O que que é? Ela tá de brinco e cordão. Isso. E rabo de cavalo. Isso mesmo. Totalmente errado, tá? Essa imagem aí vai sair o brinco dela, vai o cordão dela. Pode ser que sim, pode ser que não, mas geralmente a gente pede pra ela tirar que é pra não correr o risco, né? Mas o brinco, o cordão dela, pode ser que atrapalhe, pode ser que sim, pode ser que não, mas o brinco é certeza aparecer na imagem, tá? Aí a gente tem uma luzinha no aparelho que a gente liga pra poder nos auxiliar na hora de posicionar o paciente. Essa luzinha vermelha vai aparecer do jeito que tá aqui na imagem. Essa luzinha tem que ficar reta da asa do nariz, né? Da linha do nariz aqui, até aqui o ouvido da paciente, tá? Então tem que ficar bem retinho, porque às vezes quando o paciente tá com a cabeça mais levantadinha, a linha pode ficar mais tortinha. O certo é que fique reta da asa do nariz até aqui a orelha, tá? O trago, uso não. E essa é uma imagem. No meu caso, eu abaixaria um pouquinho mais, abaixaria não, levantaria um pouquinho mais o rosto do paciente que ainda ficou um pouquinho, assim, arqueado. Mas vai da técnica de cada profissional. Só que aqui, ó, não tá aparecendo, a imagem tá boa, os dentes estão do mesmo tamanho dos dois lados, ó. A gente tem que observar o quê? O rosto precisa tá bem retinho. Se ela tiver com o lado do rosto mais pra frente do que o outro, o lado que tiver mais pra frente vai ficar maior e o outro vai ficar menor. Então, esse dente daqui vai ficar bem grandão e o daqui vai ficar pequenininho. Então, ela tem que tá com o rosto bem retinho que aí os dentes ficam de tamanhos iguais. Então, compara, ó, os dentes de um lado e do outro precisam estar iguais. A gente precisa verificar se dá pra visualizar as raízes dos dentes bem direitinho, ó, dá pra visualizar. Os seios nasais também. A gente precisa visualizar, ó, ATM, articulação temporomandibular. Dá pra ver até a orelha do paciente, ó. E como que é feita a técnica em criança? Né? Quando a gente for fazer em criança, é a mesma coisa, só que você tem que mudar a forma que você vai falar com a criança, você tem que explicar o que vai acontecer, você tem que ser mais interativo. Então, chamou a criança, chama o pai junto, mas você tem que explicar. O pai não vai poder permanecer dentro da sala, a gente já sabe, por conta da radiação. Mas aí você conversa com a criança, né? Dependendo do tamanho, aí você fala, tem o colete, né, de chumbo lá pra proteger a criança, pequenininho. aí você fala, olha, aqui tá um colete de policial e tal, conversa, é criança, tem que fazer, né, aquela cena. E você explica, olha, a gente vai fazer uma foto dos seus dentes e vai aparecer aqui nesse computador. Deixa eu te mostrar como é que é. Aí você mostra uma foto, você quer ver o seu dente aqui também? Aí você já começa a interação com a criança. Tem que explicar que o aparelho faz um barulho, faz uma zoadinha e a criança pode se assustar. Então, tem uma forma do aparelho fazer a rotação que ela faz durante o exame, mas sem jogar a radiação. Então, o interessante é que você mostre isso no modo teste, que é sem a sem emissão de radiação, pra que a criança veja o que vai acontecer enquanto ela estiver lá. Então, você mostra, ó, você vai morder aqui, você vai ficar bem paradinho e vai acontecer isso, vai fazer um barulhinho, mas é bem rapidinho, eu vou contar até 10, aí você conta até 10 bem lentamente, mas aí você fala, vou contar até 10 e quando eu disser já, pronto, acabou. Aí você vai poder ver a imagem no computador e vai dar tudo certo. Aí você promete um balão de luva e tudo mais. Convença a criança de que vai dar tudo certo e passe segurança. você tem que passar segurança pra criança, porque a pior coisa que tem é quando chega uma criança traumatizada de um outro atendimento ruim que ela teve. E pra gente tirar essa essa visão ruim que essa criança teve de um atendimento anterior é horrível. Então, a gente tem que interagir. Se a criança, mesmo assim, já vier traumatizada de um outro atendimento, aí você fala, você quer que a sua mãe, seu pai, seja lá quem esteja acompanhando a criança, fique aqui com você, você vai se sentir melhor? se a criança concordar, você coloca o avental no acompanhante e pede pra acompanhante ficar sentadinho lá do lado acompanhando, mas a todo momento dizer pra criança ficar paradinho. Explica tudo que vai acontecer e continue o seu trabalho. Essa aqui é uma radiografia de uma criança. A imagem não está 100%. Tá um pouquinho tremida aqui do lado, um pouquinho tremida em cima, mas isso é porque é criança, tá? Radiografia de criança, nesse caso aqui, a gente tenta no máximo duas, três vezes se ficar muito ruim. Mas se der pra ver o que o dentista tá querendo ver, a gente já deixa, porque é criança, né? Mas essa daqui tá ótima, dá pra ver, né, os dentinhos. E no caso da radiografia de criança, a gente, quando vai fazer a avaliação, né, no caso aqui das atividades de prova de vocês, a gente coloca que é uma dentição mista, nesse caso, tá? São os dentes descidos, né, que são os dentinhos de leite, né, e os permanentes. Então, a gente tem aqui esses dentinhos que ficam aqui em cima, ó, são os dentinhos que vão cair e pronto, né? Esses que estão aqui embaixo são os que vão nascer e que vão ficar, são os permanentes. dentinhos. Então, essa criança aqui, ó, ainda tem dentinho de leite que tá caindo. Ó, um dentinho aqui, esse aqui é o dentinho de leite, que a gente chama de dentinho de leite, né, e esse aqui é o permanente, ó, que tá vindo. Dentinho de leite e o permanente. Então, isso aqui, essa daqui é uma radiografia panorâmica, se a gente for fazer uma avaliação, é uma radiografia panorâmica dentição mista, ok? Ok. Ok. E ele já tem uma restauração, desse tamanho já tem restauração de amálgama. Três, uma, duas, três. Vocês identificaram isso? Não, né? Eu vi. Desse tamanho, ó, um, duas, três. Mais uma. Essa daqui, a imagem tá mais nítida pra gente ver, né? No caso aqui, só tá cortada, mas eu acho que ela tava melhor, porque nas imagens, como eu falei pra vocês, a gente precisa identificar tudo, até a articulação temporomandibular, que é isso aqui, ó. Esse nozinho em cima. Nessa daqui, foi só cortada mesmo, da onde eu tirei. Mas tava aparecendo. Aqui, ó, dentição mista também. Tem dentinho de leite e tem dente e tem dente permanente. Dentinho de leite e dentinho permanente. E esse daqui tá de parabéns, não tem nenhuma restauração. Quais são as indicações, né? Pra fazer esses tipos de exames aí. Pra poder avaliar o número de dente, o formato, o posicionamento, né? Pra avaliar dentes que estão retidos, ou a gente chama de dente incluso, tá? Detectar aí algum tipo de lesão, alteração óssea, né? Avaliar algum trauma, avaliar alguma lesão aí na estrutura óssea, acompanhar aí a questão do desenvolvimento dentário, no caso dessa criança aí, pra avaliar a dentição mista dela, né? Paciente que tenha dificuldade de abrir a boca, por isso que a gente tem que ver essa área da articulação temporomandibular, tá? Pra que que a gente faz também a panorâmica? Às vezes o dentista passa uma periguação periapical, que é aquela intrabucal, só que tem paciente que não aguenta, às vezes é um dente lá de trás, um molar, e a gente precisa colocar o filme ou o sensor, né? Dentro da boca e tem que afundar um pouquinho, e tem gente que tem muita ânsia, e às vezes a gente não consegue, quando a gente coloca o paciente expulsa e quer vomitar, e a gente tenta inúmeras vezes e o paciente não consegue, e uma alternativa é fazer a panorâmica, por mais que o dentista não tenha pedido a panorâmica, mas ele precisa de alguma imagem pra iniciar o tratamento dele. Então a gente coloca lá uma observação no pedido do dentista, dizendo que o paciente não aguentou fazer, né, o exame que ele pediu, e que por isso a gente está fazendo, mandando um outro exame pra que ele não ficasse sem nenhuma imagem, tá? Quais são as vantagens de fazer uma panorâmica aí? É que a gente consegue ter uma visualização ampla, além dos dentes, dos ossos faciais, né, tem uma dose de radiação aí baixa, né, tem pouca distorção e uma pouca sobreposição, é rápido, de fácil execução, né, e não tem essa, é fácil da gente ter um controle aí. Essa questão de controle de infecção, quando a gente, a gente vê que o paciente tem que morder a pontinha lá daquele negócio, né, do posicionador, mas não é simplesmente todo mundo chegar e meter a boca lá, não, tá? A gente tem um saquinho, sabe aqueles saquinhos de sacolé, chup-chup, não sei como é que vocês chamam, que refresco, né, todo mundo chama de um jeito diferente. A gente tem de tamanhos variados e a cada paciente a gente coloca um saquinho daquele, né, tá guardadinho, limpinho, paciente usou, joga aquele saquinho fora, veio outro, a gente pega um novo, tá? E sempre limpando a sala, passando álcool onde o paciente coloca as mãos pra segurar e limpa entre uma colocada daquele saquinho e outra, tá bom? Quais são as desvantagens de fazer esses exames aí de panorâmica, né? Pacientes que tenham falta de habilidade pra cooperar, aqueles pacientes que têm Parkinson, por exemplo, né, que ficam se mexendo muito, balançando, paciente que utiliza cadeira de roda, por exemplo, até dá, às vezes dá um paciente que é um pouquinho mais alto, né, mesmo estando na cadeira de roda dá pra gente fazer, mas às vezes tem problema de coluna ou alguma coisinha assim e fica mais baixo na cadeira pro aparelho poder girar traz uma pequena dificuldade, ela é boa mas a intrabucal é melhor ainda em relação a detalhes a intrabucal que são as periapicais ela traz uma nitidez maior, uma definição maior porque é bem de pertinho, né? Quando a gente quer avaliar ICARI, lesão na raiz, né, lesão periapical a gente procura fazer a periapical a imagem bem de pertinho porque a imagem é bem melhor, né? Essa daqui é mais uma panorâmica e você eu era pra ter tirado essa essa setinha pra vocês avaliarem aí essa imagem sozinhos mas já dá pra perceber o que é isso aí Alguém sabe identificar? Alguém sabe identificar? Ela tá falando aí professora pode repetir nessa setinha vermelha aí o que é que é que tá apontando? É um pince? Um brinco? Não É uma fratura gente tá quebrado Sério? Sério Olha aí Bem aqui Caraca Essa Quebrou o queixo Oi? Oi, Anaí quebrou o queixo Mas é mais em cima o queixo é aqui embaixo mais em cima perto quase perto da articulação, né? Aqui, ó esse paciente tem a gente pode falar, né? aqui dessa imagem avaliação da imagem, né? Radiografia panorâmica apresentando fratura óssea Apresenta também uma restauração em amálgama no segundo pré-molar inferior Olha aqui, ó a restauração Identifica o dente também, tá? No caso não vou cobrar que digam a numeração do dente não vou cobrar isso mas pelo menos o nome e o lado, tá? É melhor a numeração do que o nome Tu acha? É você tem um nome muito puxado Mas eu gosto tanto do nome deles Então é uma restauração em amálgama do segundo pré-molar aí você pode identificar o lado nas radiografias a gente tem que entender que quando a gente tá olhando uma imagem é como se a gente estivesse olhando uma pessoa de frente pra gente Então o nosso lado direito é o lado esquerdo da pessoa Não é isso? Ou eu tô errada? É isso Então esse lado aí é qual da pessoa? Esquerdo Oi É Esquerdo Esquerdo Isso mesmo Então tem mais alguma restauração aí? Do lado direito também tem Um qual dente? Ah meu Deus Nome ou número tanto faz Responde aí Lê Tem no segundo e no terceiro molar Aqui só tem dois molares ele já tirou o terceiro molar não tem nenhum terceiro molar Você tá falando de qual lado? Direito esquerdo Esse paciente Esse paciente tem um molar dois molar um molar dois molar um molar dois molar um molar dois molar Não tem três Isso aqui é o segundo Isso aqui é o segundo pré-molar Então ele tem aqui ó restauração e amálgama no pré-molar e no primeiro molar Ok E também E também tem aqui ó uma a gente não pode dizer nem qual é a patologia porque a gente não identificou se é por questão química se foi abrasão né do que que foi se foi por ação mecânica mas a gente pode dizer aqui que tem né uma falha aqui na coroa dos dentes tá quebrado os dentes dele né Acabou Ah não tem outra E aí nessa daqui a imagem não tá muito boa mas dá pra gente identificar bastante coisa Tem bastante bastante restauração né Isso Mas primeiro quando for fazer avaliação de imagem fale que imagem que é Radiografia Panorâmica Apresentando aí ó Primeiro que a gente pode identificar Nós temos aqui terceiro molar terceiro molar os dois erupcionados ou seja os dois nasceram e estão aí E nós temos um terceiro molar tá incluso ou seja ele não saiu ele não nasceu e ele está em posição horizontal fora que tem uma patologia aqui bem grandona tá que o dentista vai identificar do que que é lembrando que a gente não dá diagnóstico de nada tá caso vocês possam trabalhar nessa área aí vai ter paciente que vai chegar e dizer assim sim minha filha me diga uma coisa me adiante aí o que que tem na minha radiografia o que que eu tenho por mais que esteja na sua cara que é um pedaço de uma agulha que o dentista esqueceu lá dentro você não pode dizer entenderam isso é pro paciente né e se o dentista perguntar isso é pro paciente se o dentista te pedir uma opinião aí é outros 500 se você tiver segurança já tiver experiência quiser dar uma opinião aí de profissional pra profissional pra querer debater é outra coisa agora pro paciente você não dá nenhuma opinião você diz minha senhora eu não sei de nada a minha única função é fazer uma imagem top pro seu dentista saber identificar o que que a senhora tem mas lhe dizer o que que a senhora tem eu não sei lhe dizer só isso que você vai dizer pra ela nem se for a minha irmã e eu estiver tirando porque acontece né se acontece se for tua irmã tu diz pra ela em casa a gente conversa aí tu vai conversar com ela em casa como tua irmã e não como profissional e ela tua paciente e tu ainda vai ameaçar ela entendeu mas mesmo assim tipo como profissional não porque nós a gente não pode a nossa função é fazer imagens com qualidade a gente não dá diagnóstico de nada tá tu tá falando aí da tua irmã eu tô brincando tá mas a gente pra pra você adquirir é habilidade experiência pra tu saber identificar coisas pra tu tá passando por um paciente é tempo é você tá trabalhando diariamente e com um profissional da área né com um dentista então assim envolve várias coisas às vezes você pode achar que é e não é até mesmo com a tua irmã como tu tá falando tu pode ver tu acha que é mas como tu pode não estar muito tempo na área tu pode tá trabalhando somente com a imagem não tá trabalhando com um dentista que faça laudo e te explique o que que é diariamente aí tu pode falar alguma coisa pra ela que tu acha que é mais séria e não é o que tu pode fazer pra ajudar ela antes dela chegar até o dentista é na clínica que tu esteja trabalhando tem um dentista que faz o laudo aí tu pode dizer não mano peraí aí tu vai lá no dentista que faz o laudo espera ele laudar porque ele vai ver o que que realmente é aí tu vai e tu pede pra ele e aí antes de chegar no dentista um outro profissional capacitado vai te dizer o que que é e aí sim tu pode falar entendeu sim mas tu mesmo como técnica não tá aí o que mais que a gente pode identificar várias restaurações em amálgama aqui ó várias no molar no pré-molar no canino no canino não no canino não é no primeiro pré-molar aqui no primeiro no segundo pré-molar nos molares um monte e quase todos os dentes é só não tem no canino e nos nos incisivos no restante tudo tem e dente incluso terceiro molar incluso ele nem saiu né isso a gente fala incluso quando ele ainda não nasceu e essa essa tá faltando uns dentinhos isso de novo ó radiografia panorâmica apresentando o que a gente pode identificar aqui professora toda radiografia é panorâmica ai não consigo panorâmica não essa daqui é uma panorâmica por que é panorâmica porque eu tô vendo todos os dentes da boca dela se fosse aquela radiografia pequenininha eu já falei até sobre ela um pouquinho atrás eu descrevi uma se fosse uma pequenininha era uma periapical ah tá que a gente é pequenininha vê só três a quatro dentes isso essa daqui é a panorâmica porque a gente tá vendo todos os dentes quando tem só um pedacinho da raiz olha aqui a gente tá vendo um pedacinho da raiz aqui e aqui esses pedacinhos de raiz ai a gente chama de resíduo radicular tá chama-se resíduo radicular então se eu mandar uma imagem assim que tá na cara que tem restinho de raiz ai e ninguém colocar que tem resíduo radicular vai faltar ponto porque é isso que eu quero que fale que tem apresenta resíduo radicular então nessa imagem a gente tem ai ó apresentando resíduo radicular desse dente aqui que dente que é esse é um molar né resíduo radicular aqui ó de primeiro pré-molar a gente vai ter que falar o dente ou vai ter só que dizer que tem resíduo vai ter que falar qual é o dente ou nome ou número ok aí pode falar da falta de uns dentes também né no caso aqui ó nesse caso aí foi arrancado né não nesse não onde está faltando o dente todo isso tá foi arrancado ou ele perdeu completamente nesses casos aqui foi aquele esse aqui esse daqui foi feito até um canal ó mas mesmo assim ele perdeu né caiu e ficou o restinho da raiz lá e quando outra outra coisinha se eu botar uma uma radiografia aí uma panorâmica aonde não tenha nenhum dente nenhum você vai colocar radiografia panorâmica de paciente é dentro pronto como é dentro e tem tem senhorzinho não tem nenhum dente na boca usa só a famosa chapa chama-se é dentro conheço conheço muito pois é isso daí ó anormalidades dentárias nesse caso aqui a gente chama de dentes supranumerários eu coloquei no material que eu mandei ontem complementar às vezes o dentinho no lugar de estar bem bonitinho para poder opcionar para poder nascer ele vem tortinho né às vezes vem dente a mais tá então vem por oi vem nascer por cima do outro né isso quando é dentinho a mais a gente chama de supranumerário tá então quando é dente a mais o nome é supranumerário esses aqui são dentes inclusos dentes que né não erupcionaram e aqui ó as radiografias periapicais que mostram aí né bem específico o dente bem de pertinho que foca aí mais ou menos três dentes por vez no caso oi 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 essas aqui são as periapicais que vão mostrar mais ou menos três dentes por vez entenderam sim nesse caso aqui a gente tem um segundo molar que tá tortinho é o segundo esse ó esse aqui é o primeiro pré segundo pré molar primeiro molar segundo molar tortinho e o terceiro molar que é o siso tá aqui ó querendo sair também já essa segunda a gente tem aqui bem bonitinho essa periapical ficou top a gente tem segundo pré molar aparecendo primeiro molar apresentando uma restauração uma restauração em amálgama segundo molar e terceiro molar então pra avaliar essa imagem essas imagens aí radiografia periapical dessa primeira apresentando segundo molar pode falar em posição pode falar em horizontal também a segunda você pode avaliar também me falando que é uma radiografia periapical de molar apresentando 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 o primeiro molar com restauração em amálgama tá bom esse aqui é o aparelho de periapical esse daqui utilizado em casos de convencional tá aí a gente precisa desses acessórios aqui o filme onde a gente posiciona aqui nesse posicionador tá coloca um saquinho envolvendo daqueles de de refresco como eu tava falando pra vocês coloca dentro da boca do paciente posiciona essa saídinha aqui da radiação bem nesse círculo e faz aí o disparo esse fiozinho aqui em cima é o sensor quando se tem esse sensor ele é ligado lá no computador e quando a gente dispara essa radiação no sensor a imagem já vai cair direto lá na tela quanto que é indicado pra fazer as periapicals quando se a gente quer ver algum trauma né quando se tem algum dente é descido né ou seja quando a gente quer ver se o dente que tá vindo aí que é no lugar do dente de leite né se tem alguma carie alguma coisinha alguma lesão na raiz se a carie já chegou lá anatomia dos dentes se tem reabsorção de tecido ósseo pré e pós cirurgia né se colocou algum pino alguma coisa pra poder fazer o procedimento pra depois que colocou o pino pra ver como colocar a coroa pra fazer as obturações ou restaurações né e a questão dos implantes mais periapicais aqui aqui nós temos duas variações periapical e a interproximal a periapical em si é a gente tem que ver tanto a coroa do dente quanto a raiz nesse caso aqui ó a raiz é bem longa né a gente tem que ver a coroa e a raiz periapical essa daqui ó do ladinho a gente não tá vendo a raiz do dente a gente tá vendo somente a coroa tanto dos superiores quanto dos inferiores eu já expliquei isso na primeira na segunda aula né que foi tudo junto pra que que serve essa daqui é uma variação da periapical que serve pra gente avaliar a relação entre um dente e outro pra ver se tem cara e alguma coisinha assim tá bom nesse caso aqui ó a gente pode avaliar essa periapical apresentando resíduo radicular isso aqui é um resíduo radicular é um restinho de raiz ok aqui nós temos oclusal duas oclusais com dente incluso ó um canino que não erupcionou ele não nasceu não saiu então o dentista pediu uma oclusal que é essa radiografia aí da arcada todinha superior isso aqui é da arcada superior pra ver o posicionamento desse canino aí provavelmente ele vai fazer um processo de tração coloca-se um como se fosse um pino se no caso nessa molinha não funcionar se ele não sair às vezes ele coloca aqui e puxa vai puxando mesmo na marra puxa o dente até ele sair no caso aqui ele colocou essa molinha que é pra afastar os dentes e o canino poder sair né erupcionar aqui a periapical total que eu também já falei na segunda aula pra vocês que são 14 radiografias né individuais que faz o trabalho da panorâmica só que de pertinho né mais específico e é isso é isso Vamos lá.